É dessa central de alimentos no bairro São Paulo que sai nos produtos destinados à alimentação escolar Arroz, feijão e macarrão são alguns os que passam por um rigoroso controle de qualidade Toda carga de produtos que entra aqui no depósito passa por um processo de avaliação da qualidade no sentido de garantir exatamente o que foi contratado na compra via de tal de licitação pública São 2.500 toneladas de não perecíveis por ano Já do outro lado da cidade, ou melhor, dessa distribuidora em contagem, saem os hortifruti grangeiros São 5.800 toneladas de alimentos por ano, entre legumes, frutas, hortaliças e ovos Os alimentos são separados, pesados e embalados Tudo que sai é documentado em cada caixa Eu venho aqui todos os dias na parte da manhã para acompanhar e fazer uma inspecção dos produtos que vão para as escolas, as creches, as UMEIs e outras entidades Das duas pontas de saída, os produtos são enviados às 525 unidades educacionais E atendem a cerca de 200 mil alunos Tudo isso faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar Que hoje oferece 76 milhões de refeições por ano E toda refeição segue o cardápio semanal Os cardápios são elaborados de forma a atender uma alimentação saudável Adequada nutricionalmente e que atenda os hábitos alimentares dos alunos também Nessa escola, na região centro-sul, as cantineiras capricham Afinal, dá gosto de ver a meninada de barriga cheia É muito bom a gente fazer uma merenda gratificante, boa, saborosa Sabe como a gente descobre se a comida é saborosa mesmo? Olha só o prato do Rian Não sobrou nem um grão de arroz e é claro que você vai para o segundo tempo Sim Por quê? Está muito gostosa Bom atetite Obrigada A alimentação balanceada e bem preparada Reflete diretamente no desenvolvimento escolar Eles podem ficar mais concentrados, mais felizes E com isso obter o melhor rendimento em sala de aula O bom rendimento é reflexo lá do início do processo Desde a chegada dos alimentos nas centrais Até o preparo nas instituições O resultado é esse Uma meninada saudável e comendo com prazer Eu amo essa comida Eu amo essa comida O que é isso?